Colégio Evangelico Gamaliel O futuro do Brasil em boas mãos Olá, mais uma vez nós estamos aqui, bom dia pra vocês Tudo bem com vocês aí em casa? Nós estamos aqui gravando as videoaulas pra ficarmos um pouquinho conectados E não perder aí esse contato, né? Que é isso que nos torna, tá? É isso que nos faz melhor, tá? É a gente estar em contato, tá? Uns com os outros E saber que logo, logo nós vamos estar aqui de volta Na escola, em nome de Jesus Vamos estar de volta aqui na escola Pra nossa convivência mais próxima, tá? Então, hoje nós vamos pra mais uma videoaula E hoje nós vamos para a nossa primeira videoaula de artes Olha só Vocês vão abrir o livro didático de vocês aí em casa Em arte, na lição 6 Na página 420 Hoje vamos falar sobre tipos de linha E adiante, na página seguinte Vocês vão fazer um pequeno trabalho Vão pintar, vão fazer umas coisas aí bem legais Olha só Mas vamos falar aí sobre os tipos de linha Vocês vão conhecer Linha reta Ou eles vão dar o que? A mais conhecida que vocês conhecem Olha só Essa aqui, ó Dizendo ali Não tá bem retinho porque Tá? Mas vocês já entenderam muito bem Olha só Essa é a linha reta horizontal Ó Linha Reta Horizontal Essa é a primeira linha E essa daqui vocês já conhecem Essa aqui, ó Se chama linha reta vertical Linha reta vertical Linha reta vertical Tá? Essa aqui Outra Linha reta inclinada Essa aqui, ó Muito interessante, ó Linha reta luminada Linha reta Lembrando que a nossa videoaula de hoje É de arte Falamos sobre o tipo de linha Agora vamos conhecer outras Linha curva, ó Essa aqui, ó Linha Linha curva Porque ela tem essa pequena curvazinha, ó Essa pequena curvazinha Outro tipo de linha Linha siluosa, ó E vou ver se eu consigo fazer aqui pra vocês, tá? Olha só Certo? Tô tentando fazer aqui pra vocês E olha só Muito legal Linha siluosa Linha Linha Siluosa Não ficou tão bonito Mas deu pra vocês entenderem Certo? Vamos conhecer mais dois tipos de linha Vou apagar aqui Vou fazer mais dois tipos de linha Pra vocês conhecerem melhor Cada uma dessas Ó Essa aqui se chama Linha quebrada Vamos ver se eu consigo fazer melhorzinho Pra vocês, ó Olha só Vamos lá É chamada Linha Quebrada Ó Essa aqui se chama Linha quebrada Linha Quebrada Só pra vocês conhecerem um pouquinho Sobre os tipos de linha Tá? Esse assunto É Vocês ainda vão ver um pouco dele Lá em matemática Mas por enquanto A gente vai Conhecer um pouquinho aqui Em arte Agora nós vamos ver O tipo de linha Chamada Linha lista Vou tentar fazer aqui pra vocês Ó Olha só Olha só Olha só Essa aqui é chamada Linha Mista Muito legal, né? Esse assunto Sobre o tipo de linha As mais conhecidas As que a gente mais conhece É a linha horizontal É a vertical É a inclinada Essas aqui São novidades pra vocês Tá? Essas aí São Alguns tipos de linha Que vamos usar agora Pra fazermos Uma pequena atividade Que tem na página seguinte Na página 421 Vocês vão fazer Uma atividade Muito legal Tá? Dá um pouquinho De trabalho Mas Vocês vão Caprichar Em casa Vamos tentar Fazer com calma Façam com lápis comum Não façam Nem com canneira E nem com lápis de corpo Porque vocês podem errar E não tem como apagar Então primeiro façam Com lápis comum Tá? Porque se errar Tem como vocês apagarem Certo? Tentem fazer Com muito cuidado Se errar Apaga Faz de novo O interessante é isso É você Aprender Não precisa ficar Totalmente igual ao livro Porque é isso Vocês não vão conseguir fazer Tá? Mas Tentem fazer Com o máximo de carinho O máximo de cuidado Pra ficar um pouco mais Mais parecido Com o exemplo Que tem aí Tem quatro exemplos Quatro tipos de linha Nessa atividade Olha só Vou mostrar aqui pra vocês Ó Tem essa aqui Tá? Essa aqui ela é um pouquinho Mais difícil Mas Se você fizer Um capricho Com cuidado Você vai conseguir fazer Como eu falei Não precisa vocês Tentar fazer Igualzinho o exemplo Tá? Porque nem sempre Vocês vão conseguir fazer Mas Tentem fazer O máximo Com o máximo De cuidado possível Pra ficar um pouco Mais parecido Já esses aqui Ó Esses outros aqui São mais fáceis Tá? Não precisa Tanto Tanto É Esforço Pra vocês Conseguirem fazer Essa aqui Só essa aqui Que é um pouco Mais complicado Mas dá pra fazer Se você tiver Força de vontade Você vai conseguir Tá? Façam em casa Vocês podem Tá? Depois Depois de feito É Usar Tá? Lápis de cor Ou caneta hidratou Pra cobrir E Após cobrir Vocês Podem É Passar o lápis de cor Pra ficar colorido Pode usar Uma cor Pra cada Pra cada tipo de linha Vai ficar muito legal Tá? Fica bem Mais bonito Se vocês Após terem feito Tá? O tipo de linha Vocês passarem Lápis de cor E depois pintar Fica muito legal Muito bonito Muito colorido Certo? Conto com vocês Espero que vocês Consigam fazer Em casa Tá? Com certeza Vocês vão conseguir É muito legal Eu sei que vocês estão Com vontade de pintar Vontade de desenhar Então façam isso aí Em casa Tá bem? E vai ficar muito legal Beijo pra vocês Fiquem com Deus E até a nossa Próxima videoaula Tá? Tchau, tchau 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 Tchau